É isso mesmo meu rap é ostentação Quero te ver de Land Rover no alto escalão Quero seus filhos na escola Particular Tendo o melhor ensino que o dinheiro pode comprar Você na CBC fechando pacote de turismo Pra se hospedar na suíte do cruzeiro marítimo Quando rimo que a vitória é pra quem estuda Tô dando a deixa pro seu helicóptero agusta pra celeira 1299 super ligeiro pegar a estrada a bordo de um Porsche carreira A diferença é que eu não sou inconsequente Nem dieta o consumo esvazio que acaba em 13 no pente No sonho de subir escada de marcobertos com cal Que tem como final a P2 de Vencesal Com bilhete escrito com O de rancor Pra abrir no meio o tronco do safado Do promotor sinceramente Sei qual é seu sonho de consumo Sobrado um jetta um par de mizuno Abrindo o livro não vem instantaneamente Porém quando vier não vai no acerto com a PM Ou clipe na mansão com mini BMW É ilusão que oito semanas te deixa putrefato Te ver materialismo com simulacro embaixo da blusa É o sonho do fã clube do coronel brilhante Ustra Diamante mansão através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Diamante mansão através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Diamante mansão através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Diamante mansão através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Negativo não te quero na miséria faminto Esqueitando pescoço de frango em lata de leite ninho Nem recebendo vinte conto por dia Pra levar cliente pra escritório de advocacia Meu rap não prega banto de pobreza Quero você Bill Gates Mas não pela via da escopeta Não existe alegria no dono da financeira Sequestrado Com lucro vem a foto na página de procuras Acordo boy Quer você no pancadão chapado Pulando no teto do HB20 roubado Correndo do PM chamado pelo morador Que na bronca Quebra moto e retrovisor Respeito você querer Armani, Tommy, Big Apple Camarote na casa de show Jack Daniels energético Porém O bem que não se deteriora com o tempo Não é só Zuck Boys É conhecimento Tô te oferecendo Mais que Lacoste e Juliette Um caminho pra cliente Mastercard Black Quem passa no vestibular com vários concorrentes Acaba com óculos Gucci Prada Coleção de tênis Olha ao seu redor Tamo ostentando barraco Sem taguerral É no pulso Sem Camaro No máximo uma foto com um maço de nota Um pouco antes do celular ser aprendido pela rota Diamante mansão através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Diamante mansão através da educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Não se impressione com currículo morbido do gueto Esse aí já arranca cabeça, perna e dedo Deve chamar atenção é o homem com objetivo De dispensar, use e aposentar o gatilho Seu lugar é no slum, uma vez por semana Evitando premeditar o hábito do segurança Combatendo a lei de drogas feita pro opressor Herdeiro com 100 quilos, interna que é consumidor Reconheça ninguém, tá patrão, não se fique casando A próxima vítima pra um sequestro Relâmpago que vale postar espumante, perfume Ferrari Se isso vai custar 5 anos de liberdade Tá na hora de você ostentar o que tem de valor A graduação que ele te boicotou Dia a um dia pensar, tomou no CUPEM Me enquadrou atrás de droga e achou o CRM Nunca rimei que era pecado, ganhar dinheiro Problemas matar, se prostituir pra tá no mercado financeiro Escuto o apelo do rapper marginalizado Que a chance é grande, dia a um dia dirige seu brabo Caso contrário pode ser o trono cárcere medieval Que na revista sobre cantar o hino nacional Aquele que força a gritar com os dentes quebrados Que quem manda falsamente na cadeia é o estado Diamante mansão, através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Diamante mansão, através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Diamante mansão, através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação Diamante mansão, através de educação Ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação E aí